Boa noite a todos, espero que a noite seja melhor do que a boa noite que eu recebi e que o restante do culto seja extremamente abençoado como tem sido até então. Feliz em poder rever alguns que eu não tinha tido oportunidade de vê-los depois da volta das férias. Foi um tempo muito especial, Deus nos deu, tanto da oportunidade quanto a oportunidade de descansar, de estar com a família, quanto também do cuidado do Senhor para conosco. Os irmãos bem sabem que eu gosto muito de viajar e eu gosto de viajar muito, então eu gosto de fazer as duas coisas, juntar as duas coisas e eu rodei aí uns oito mil quilômetros e graças a Deus cheguei inteiro, então significa dizer que os irmãos oraram muito por mim, nos sustentaram aí durante todo esse tempo, mas foram momentos assim bem agradáveis, bem felizes com o Pedro e a Patrícia, a gente teve esse tempo viajando por aí. E eu tenho tido de Deus oportunidade de ver algumas coisas muito especiais e esses dias eu estava na minha leitura diária da Palavra de Deus. Eu atinei para uma coisa que, mesmo lendo muitas vezes, eu não havia percebido aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, tem, no começo desse capítulo, tem o texto que fala sobre as leis acerca do ir à guerra. O povo de Israel tinha um leis de como eles deveriam se comportar quando fossem à batalha. Eu achei isso muito interessante, mesmo lendo, eu nunca parei para pensar sobre essa realidade. E eu queria ler os primeiros versos para os irmãos, que diz o seguinte, quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerais, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje, vos achegares à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco à peleja ou à guerra, por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Eu gostei muito de ler isso, e tem um motivo pelo qual eu estou lendo isso nesta noite. A partir de sexta-feira próxima, às sete e meia da noite, nós temos um tempo, teremos um tempo aqui, no momento do nosso culto de oração, nós estaremos iniciando um curso de 13 semanas, e quero dizer que 13 semanas não tem nada de especial, são apenas 13 semanas, não há nenhuma coisa cabalística com 13 semanas, é apenas 13 semanas, então somente. Nós estaremos sendo um curso de batalha espiritual. E eu quero te convidar a participar desse período. Esse material, ele é distribuído pela Junta de Missões Nacionais, faz parte do material de discipulado, é um material muito interessante, já usado por muitas pessoas em vários países do mundo, e ele é um material riquíssimo acerca daquilo que é a batalha e a luta contra aquilo que são as ações de Satanás na vida daqueles que buscam viver em plenitude com Deus. Como lidar com a oposição maligna? Esses dias eu lembrava de um fato interessante, conversava com uma jovem que tinha um amigo, e esse amigo começou a buscar querer lhe fazer mal, e começou a engendrar e a fazer coisas que queriam prejudicá-la, e aí ela começou a achar estranho aquilo, e ela veio conversar comigo, disse, pastor, o que é isso? Eu disse, não, minha filha, isso é ação de Satanás contra a sua vida. E aí ela disse, mas eu não fiz nenhum mal a ele. E aí eu disse para ela, olha, o diabo ele não tem amigos. Ele tem até admiradores, seguidores, mas ele não tem amigos. Ou seja, todo mundo é inimigo dele, dentro da visão dele. Todos nós temos a inimizade espiritual. A Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. E a gente precisa saber lutar contra aquilo que ele intenta fazer acerca da nossa vida e contra nós. E esse tempo é um tempo que eu gostaria que a gente estivesse aprendendo a lidar com isso. A partir da próxima sexta-feira, então, às 19 horas e 30 minutos, aqui na igreja, nós estaremos tendo o nosso culto de oração, e ao mesmo tempo pensando sobre como lidar com aquilo que é a posição maligna, a posição satânica. Agora vamos à mensagem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo número 12. E nós vamos ler apenas os dois primeiros versos desse capítulo. O livro de Romanos, ele pode ser dividido em pelo menos três unidades. Tem a primeira parte, que vai até o capítulo de número 2. Depois tem os capítulos 3, 4, 5, 6 e 7. Que é a segunda parte, onde fala sobre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. E depois começa a última parte. E nessa última parte nós temos duas divisões. Uma que fala sobre a esperança que Deus nos dá diante daquilo que é a vida cristã, mesmo em meio às tribulações que a vida possa nos trazer. E a parte final dela, a partir do verso, capítulo número 12, é o momento da despedida, onde o apóstolo Paulo, ele começa a deixar para os leitores da sua carta, aquilo que são as recomendações finais, as coisas últimas que ele gostaria que as pessoas soubessem. Que aqueles que participavam da igreja em Roma, pudessem ter como prática de vida. São conselhos que podem ser usados, que podem ser vivenciados por qualquer pessoa. E tem sempre um fundamento ético. E um desejo de que isso seja, de fato, algo prático, algo vivencial. Então ele deixa esses últimos capítulos, a partir do capítulo número 12, aquilo que são as recomendações finais dessa realidade que ele gostaria que a igreja estivesse experimentando. E a partir desse momento, ele começa essa despedida. E nessa despedida, ele diz o seguinte, no início dela, falando para nós, a palavra de Deus nos diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E continua ele, E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, vamos orar? Baixa aí a tua fronte, fecha os olhos por uns distantes, vamos juntos à presença do Senhor. Deus, a gente quer ouvir a tua voz, a gente quer escutar o teu Espírito falando ao nosso coração. Acreditamos que essa palavra é viva, e acreditamos que essa palavra traz vida, e acreditamos que ela traz vida de forma abundante. Ó Deus, que mais uma vez o teu Espírito Santo esteja a usar esta palavra como a espada de dos gumes, que vai ao profundo do nosso ser. A divisão de alma e espírito, juntas e medulas. E a tua palavra nos diz que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que nesse instante, Senhor, ela nos revele aquilo que o Senhor quer de nós. E ela venha revelar-nos aquilo que há em nós que o Senhor não quer. E que nós estejamos tendo a coragem de rejeitar aquilo que não vem do Senhor. E colocar tudo isso como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Que tudo quanto há em nós esteja sendo colocado diante do Senhor nesta hora. E eu te peço isso, Senhor, certo de que o Senhor haverá de trazer ao nosso coração e à nossa mente algo especial, preparado nos céus como alimento do Senhor para a nossa alma. E que hoje, neste momento, haja fartura, haja abundância, Senhor, daquilo que é a tua palavra, o teu ser, a tua revelação sobre nós. Enche-nos, Senhor, da tua verdade. Que vemos a sair deste lugar completamente cheios e transbordando, Senhor, daquilo que é o alimento do céu para nós. E Deus, se há alguma coisa que pode querer intentar, ou que deseja intentar contra o momento, Senhor, que se proclama a tua palavra, seja repreendido agora no nome de Jesus. Para que ele tenha toda autoridade e poder para falar conosco. Ó Deus, age no nosso meio. Espírito Santo, tu tens toda a liberdade de falar e de agir e de mover-se entre nós. Faz isso, Senhor, porque necessitamos de ti. Necessitamos dessa palavra. Necessitamos da boa palavra do Senhor. E nesse momento, a minha súplica como proclamador desta palavra, Senhor, é que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam, antes de tudo, agradáveis a ti. No nome de Jesus e para a glória dele, oramos, Pai. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão falando acerca de algo que aconteceu algum tempo atrás. Ainda estava no seminário e eu fui passar as férias e período de festas de Natal e de Ano Novo na casa da avó da Patrícia. E a irmã dela ainda era solteira e a minha cunhada, ela é mais alta do que a Patrícia, ela é mais alta do que alguns centímetros. Ela tem mais de um metro e oitenta. E ela ainda cresceu muito depois disso. E ela é enorme. E estávamos todos ali nos arrumando, nos preparando para o momento da ceia e daqui a pouco sai ela do quarto com uma roupa toda preta, um sapato preto, as unhas pintadas de preto, um batom preto, uma sombra preta. E eu fiquei olhando para tudo, aquele preto que estava diante de mim, e aí disse, não tem preto demais não, minha cunhada? Eu não consigo ficar calado, minha boca é grande demais, uma língua frouxa, uma coisa terrível. Na hora de falar com a cunhada, tem que calar a boca, não pode falar esse tipo de coisa. E aí ela disse, ah, está na moda. E ela, por ser alta, ainda estava com um sapato que devia ter, acho que uns 10 centímetros ou mais, então ela estava andando por sobre todos nós naquele momento. E aí disse, você com essa altura toda, toda de preto, não tem como não chamar a atenção de todo mundo que está na sala. E aí ela olhou para mim e disse, não, mas isso está na moda, isso é muito comum, todo mundo está usando. Esse texto que nós estamos meditando nele, nesta noite, ele fala sobre isso, sobre aquilo que é temporal e aquilo que é permanente. Ele fala sobre a facilidade que há em se amoldar ao temporal e a dificuldade que há em trazer para si valores contínuos e permanentes. Existe uma verdade que está sendo tratada pelo apóstolo Paulo aqui, entre aquilo que deve permanecer na vida das pessoas que entregam-se a Jesus e aquilo que não deve existir na vida daqueles que entregam a sua vida a Jesus. Que os valores que devem dominar aqueles que são de Jesus, devem ser valores que permaneçam, que perseverem, que continuem. E que os valores que este mundo oferece, eles são valores efêmeros, passageiros, extremamente fugazes e que não permite-se continuar vivendo por ele. Porque ele é hoje uma coisa e amanhã é outra. E aí o apóstolo Paulo, ele chega e diz o seguinte, olha, não vos amoldeis aquilo que é a mentalidade do mundo. Não vos conformeis a este século. Não tomem a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Tem a outra maneira de pensar, para que assim, mudando a maneira de pensar, vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impressionante como o apóstolo Paulo, ele deixa para nós, exatamente a ideia de que o que Deus quer para nós, a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável, é permanente. O que o que o mundo tem para nós, é algo que é destrutivo e é temporário, passageiro. E aí, diante disso, ele coloca para nós aquilo que, o que significa amoldar-se. Essa palavra, ela tem alguns sentidos que alargam, que expandem a compreensão daquilo que o apóstolo Paulo queria nos dizer. Ela traz consigo valores e intenções, ideias, insights que dizem muito mais do que simplesmente tomar forma. Ou se amoldar aquilo que aí está, esquecendo do que é eterno. Tomar simplesmente a forma daquilo que permanece por um tempo, mas que deixa de existir logo adiante. E aí ele diz, olha, esse amoldar-se, ele tem algumas características, algumas formas de se entender ele. Primeiro é viver e fazer aquilo que o mundo faz. Amoldar-se é tomar a forma do mundo nas suas atitudes e ações. Ter as mesmas, os mesmos valores, os mesmos sentimentos, as mesmas ideias e, acima de tudo, as mesmas práticas que este mundo tem. Amoldar-se é viver da maneira que o mundo vive. Ter a mentalidade que o mundo tem. Essa é a primeira forma que o apóstolo Paulo expressa quando ele diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo. A segunda ideia que ele traz é não apenas fazer as coisas, mas é também concordar com aquilo que contraria a vontade de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai falando, nesta mesma carta, o seguinte. Que Deus, ele não apenas condena aqueles que praticam coisas abomináveis, mas condena aqueles que concordam com aqueles que praticam. A palavra de Deus, ela não apenas julga as nossas ações, mas ela julga também as nossas intenções. Há juízo para aquilo que fazemos com um ajuízo para aquilo que desejamos e que sentimos e que pensamos. É por isso que a palavra fala de renovar a mente. E aí a palavra de Deus diz, olha, você pode estar vivendo ou estar experimentando a ideia de que você está no mundo, concorda, você não faz o que eles fazem, mas aceita aquilo que está sendo feito. A concordância do seu coração com aquilo que eles realizam. É outra maneira de amoldar-se ao mundo, de estar vivendo estes valores. E a terceira forma que o apóstolo Paulo dá a essa compreensão, é quando você está no mundo, não fazendo aquilo que ele faz, não concordando com aquilo que ele faz, mas ao mesmo tempo não agindo contra aquilo que ele faz. O que a palavra de Deus nos diz, olha, não apenas nos... Nós não apenas não devemos nos amoldar, mas devemos nos transformar. Não é apenas não fazer alguma coisa, mas é fazer algo. Eu estou me amoldando quando eu simplesmente vivo aquilo que é a concordância daquilo que está acontecendo, mas também a minha imobilidade, a minha falta de ação diante do que está acontecendo. Eu vejo o mal, eu vejo o erro, eu vejo o pecado, e eu me calo diante de tudo isso, e eu simplesmente não ligo para o que está ocorrendo. E a tendência dessa prática, ou dessa atitude, é que nós vamos terminar achando que o errado é certo. Que aquilo que é pecaminoso se tornou santo. Porque nós vamos começar a achar que não é nada demais, o que é que tem? Essa é a escolha dele. Essa é a escolha dela, essa é a maneira que ele ou ela escolheu viver. O que é que eu tenho a ver com isso? Nós somos chamados para implementar no mundo os valores do reino de Deus. Nós somos chamados por Deus e aqui tem uma coisa muito interessante quando ele usa essa expressão culto racional ele usa uma expressão chamada Latréia e Caléu ou chamados para viver uma vida de serviço completo e total ao rei. Nós temos um chamado de entrega de vida. Então não é possível não é admissível estarmos no mundo lidando com realidades contrárias a Deus e não reagirmos diante disso. E é interessante como a gente facilmente se amolda e começa a ser dominado por estas coisas. Eu conversava com o Estevão e o Gerson esses dias lá no acampamento dos nossos juniores e eu falava com ele sobre uma destas muitas experiências que a vida nos traz eu viajei para Recife de carro e aí eu parei numa cidade chamada Cacimbinhos interior das Alagoas e eu queria continuar a viagem porque eu queria chegar até Recife porque no sábado isso era uma sexta-feira à noite no sábado de noite eu estava oficializando o casamento de uma prima e aí ex-ovelha na igreja de onde eu vim e aí eu cheguei lá cedo e disse bom eu estou seguindo viagem e aí o dono da casa disse não você não vai seguir viagem pastor chega tem que pregar tem que falar tem que fazer alguma coisa e aí já me chamaram para falar já me chamaram para fazer alguma coisa e aí terminou ele disse não você não vai sair disse não eu vou seguir viagem eu preciso chegar cedo em Recife amanhã eu vou fazer o casamento ainda não tive a oportunidade de conversar com os noivos pessoalmente e eu precisaria chegar cedo em Recife não o senhor vai dormir aqui e eu tinha na lembrança que o meu pai tinha falado sobre essa cidade dizendo que era um lugar era o lugar para ele que mais tinha mosquito na face da terra e olha que meu pai rodou muito no mundo e eu comecei a trazer essa lembrança na hora que eu sentei para comer e eu olhava em cima da cabeça das pessoas tinha como que um redimuinho de muriçoca de mosquito em cada cabeça sentada à mesa e tinha umas 12 pessoas a família era bem grande tinha um redimuinho de muriçoca assim em cima e o interessante é que ninguém se incomodava com aquilo e aí eu percebi o seguinte a muriçoca chegava perto muriçoca é como eu chamo lá na minha terra os mosquitos chegavam perto deles eles faziam assim e matavam mosquito eles eram tão práticos que ele botava o dedinho assim e fazia o mosquito estava passando assim e fazia não tinha aquele negócio do filme lá do kid na Karate Kid pois era aquilo ali o mosquito ia passando e eles fazia assim e aí eu disse Patrícia vamos embora ele não o senhor não vai embora o senhor vai dormir aqui o senhor tem que dormir aqui e aí terminou aquela mesa farta tudo que eu gosto batata doce inhame macaxeira que vocês chamam de aipim e aquilo carne de charque carne de sol e eu tinha acabado naquele tempo eu comia bem gostava de empurrar o pé na jaca tinha acabado de comer aí deu aquela lombeira não sabe mais não acho que eu vou dormir aqui e aí eles com muito carinho com muita atenção prepararam a cama do casal pra gente colocaram dois ventiladores assim em cima da gente um mosquiteiro e aí ficamos eu o Natan ainda era pequeno e a Patrícia naquela cama ali o Pedro ainda não era nascido irmãos eu comecei a ver que o mosquiteiro começou a ficar preto pelo lado de fora e daqui a pouco o mosquiteiro começou a ficar preto pelo lado de dentro irmãos eu vou usar a expressão que não é correta juro por Deus os mosquitos eles faziam assim eles miravam no buraco no mosquiteiro botava assim fazia com as perninhas assim e entrava mas era tanto mosquito que os irmãos não imaginam e aí eu comecei a proteger a criança e a esposa comecei a matar um matar outro espantar e aquilo foi tomando conta do mosquiteiro e aquilo ali começou a empestear quando deu três e meia da manhã eu arranquei aquele mosquiteiro puxei a Patrícia e o Natan pelo braço disse a gente vai embora agora desse lugar eu não fico aqui mais um minuto bati na porta do irmão disse irmão sinto muito mas eu não fico aqui mais um minuto que eu estou terminando por ver eu dormir lá na rua eles me levarem com mulher e cama e tudo e me fazer dormir na rua eu não aguento mais esse lugar ele disse o que é isso pastor o que é que você está sentindo eu digo os mosquitos é muriçoca estão aqui atacando a gente ele disse eu não estou sentindo nada eu disse como assim você não está vendo essa nuvem pairando sobre nós isso é mosquito isso é muriçoca é o nome disso aqui meu irmão ele disse pastor eu nem sinto você não sente isso mas eu estou sentindo e muito eu não fico mais nesse lugar irmãos eu não consegui abrir a boca que eu engoria mosquito era um negócio desesperador eu entrei dentro do carro a gente começou a caminhar quatro horas da manhã uma chuva terrível eu não consegui enxergar um palmo diante de mim eu lembro que eu segui para a primeira cidade depois dali cheguei lá quase cinco e meia seis horas da manhã e disse pro papai eu quero dormir eu vou viajar ainda hoje o dia todo eu preciso dormir eu disse mas se eu chegar seis horas dez horas acaba diária eu disse está ótimo eu vou dormir essas quatro horas como o rei só não tem noção de como foi a minha noite e eu vou ter que viajar ainda o resto desse dia não posso ficar sem dormir e aí eu entrei naquele lugar e dormi para conseguir seguir viagem mas o que me impressionava naquilo é que eles não viam mosquito eles achavam natural eles estavam tão emprenhados tão envolvidos com aquilo acostumados aquilo que eles não percebiam mais eu sinceramente acho que os mosquitos já tinham enjoado do sangue deles eles queriam beber o meu que era sangue novo ali estavam querendo beber do meu e da Patrícia e do Natan mas eles não percebiam mais o ambiente é interessante como a gente consegue chegar a um nível de tamanho topor de tamanha negação que a gente não vê mais o mal e a forma como ele avassaladoramente entra na nossa vida a gente não se percebe disso não se apercebe dessas coisas hoje mesmo eu estava vindo para a igreja ontem teve um tiroteio na Conde de Bonfim hoje estava lotado de gente se preparando para o ensaio da escola de samba lá do Salgueiro ninguém está com medo de bala ninguém está com medo de que vai dar tiro está todo mundo sentado à mesa no bar na rua nas calçadas tomando a sua cerveja numa nice o nível de topor é tão grande que as pessoas não sentem mais o mal não reagem mais diante do mal e muitas vezes como crentes em Jesus nós chegamos a esse nível começamos a conviver com o erro com o mal com a violência como se fosse alguma coisa muito normal e comum e começamos a achar que isso é natural não é normal esses dias eu falei hoje pela manhã eu viajei para Uruguai irmãos e aí a gente começa a leva com a gente essas características eu chegava lá estacionava o carro ficava preocupado para ver onde estava estacionando para ver se ninguém roubava se ninguém mexia então a gente já ficava naquela eu sou sincero irmão de noite eu já não conseguia dormir porque eu não ouvia barulho de tiro então eu tinha dificuldade de dormir começava a ter sonho silêncio demais e aí a gente começa a estranhar essas coisas mas teve uma situação muito interessante eu fui ao banco sacar o negócio daqui a pouco entra um senhor com um revólver deste tamanho na cintura a minha vontade era pular no chão eu já ia pular no chão levantar a mão e assalto alguém entra armado no banco e assalto e eu fiquei olhando para aquele homem desconfiado o coração disparou eu digo bom eu tenho que sair daqui e eu quando eu olho eu começo a perceber que tem um monte de gente com arma na cintura que as pessoas usam arma lá como se fosse a coisa mais normal do mundo porque lá é permitido qualquer pessoa usar arma interessante irmão é que lá não tem tiroteio aqui é proibido e tem 10 por dia tem alguém me desenganando acho que tem alguém me enrolando com essa história e aí você vê todo mundo e aquilo porque a nossa realidade hoje é de topor a gente acha que é normal as pessoas saírem dando tiro gente morrendo no meio da rua a gente começa a achar que é natural e começamos a achar que não temos que reagir ou que tomar posição e simplesmente concordar com o que está acontecendo é impressionante como nós muitas vezes nos deixamos dominar por isso mas o que o apóstolo Paulo diz com essa história é o seguinte o que isso faz é que nos tira daquilo que Deus quer pra nós essa realidade de topor nos tira daquilo que é pra experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus a vida que Deus preparou pra nós quando eu me acomodo a vida errada quando eu me acomodo ao erro quando eu me acomodo ao pecado quando eu me acomodo aquilo que o mundo me oferece eu deixo de viver o que Deus tem pra mim eu deixo de experimentar o que Deus tem pra minha vida e aí eu quero dizer pros irmãos uma coisa que eu sempre me disse muitas vezes eu falei isso será que a pessoa ela não quer o bem eu vejo pessoas moradoras de rua muitas vezes comendo lixo será que a pessoa ela não se sente mal com aquilo como é que ela pode se acostumar a uma vida terrível como essa a gente teve em mãos umas pessoas que trabalharam aqui conosco que eram moradores de rua fizeram esse prédio de educação aqui atrás eles trabalharam com a gente durante quase dois meses e o Estevam acho que lembra disse um senhor que era moreno que era o responsável por tudo e quando eu conversei com eles ele disse não, eu tenho casa eu tenho filha eu tenho família eu tenho irmã e eu moro na rua eu disse por que que você não mora com a sua família por que que você simplesmente não vive de uma forma normal numa casa como todo mundo vivia com o lanche podre do McDonald's dormindo na rua você tem casa pode viver melhor é porque muitas vezes a gente vai deixando esse topor toma conta de nós e a gente vai secando morrendo e vai se desgastando perdendo as forças os valores e a gente termina vivendo como aqueles que não conhecem a Deus e vivendo os mesmos valores e achando tudo isso normal aceitável ou não incomoda mais há uma parábola contada por um filósofo chamado Kierkegaard e essa parábola foi adaptada por um pastor acerca de uma ave dessas migratórias que estava fazendo essas viagens longas de um extremo ao outro e no meio dessa trajetória da viagem ela olhou para baixo e viu a galinha comendo algumas coisas e alguém jogando comida para a galinha e aquela ave disse sabe que não é nada demais acho que eu vou descer e vou comer aquilo que está sendo dado às galinhas e aí ela desceu e aí comeu começou a comer e ali começou a acostumar-se com aquilo e depois descobriu que de volta alguém vinha e dava mais comida e ela disse bom eu vou continuar comendo olhou e percebeu que o bando com o qual ela estava voando já tinha ido embora ela disse bom já que eu perdi esse bando vou esperar outro e continuou comendo e chegou mais comida ela continuou comendo e comendo e comendo e os dias foram passando e ela continuou naquele lugar e aí passou-se as estações e daqui a pouco aqueles que tinham ido o bando estavam voltando e aí ela começou a querer ouvindo aquilo que era o som do bando que ela tinha seguido voltando ela sentiu o desejo de voltar a voar mas ela tinha ficado tão pesada que ela não mais conseguia voar e aí ela continuou vivendo a vida de galinha ela foi feita para cruzar os oceanos atravessar de um extremo ao outro mas ela terminou por se acostumar a viver uma vida medíocre porque tomou a forma daquilo que o mundo oferece eu quero dizer para você que Deus ele espera e deseja mais para nós ele não quer que a gente se acomode ele não quer que a gente se amode a gente não pode tomar a forma do mundo mas é preciso que a gente faça algo e o termo usado na bíblia é experimenteis fala de tornar prático de viver essa realidade daquilo que é a boa perfeita e agradável vontade de Deus é muito mais do que você saber a vontade de Deus é muito mais do que você ter conhecimento sobre a vontade de Deus é muito mais do que você ter uma vaga lembrança sobre o que Deus quer o que Deus espera da gente é que a gente viva a vontade dele que é boa perfeita e agradável e aí nesse mesmo capítulo numa outra versão diz o seguinte no verso 2 não se amode ao padrão deste mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus o desejo de Deus é que nós comprovemos como é bom viver isso que a gente experimente que a gente viva que a gente tenha a oportunidade de na prática experimentar do que Deus quer para nós que longe de viver aquilo que é essa vida de derrotismo essa vida de acomodação essa vida fugaz essa vida pobre miserável do pecado que a gente viva a rica vida boa perfeita e agradável que é a vontade de Deus e quando ele diz isso para nós nós temos isso como realidade da palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 olha o que diz a palavra do Senhor para nós mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Deus tem coisas grandiosas tremendas maravilhosas para nós o desejo de Deus é uma vida assim abundante tremenda maravilhosa rica plena da presença e do Espírito dele olha o que nos diz lá Jeremias 29 11 eis que eu sei o que o pensamento tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais o desejo de Deus a vontade de Deus é trazer-nos algo que seja maravilhoso é por isso que ele fala quando trata do assunto a boa perfeita e agradável vontade dele é isso que Deus tem para nós não é algo qualquer não é uma coisa qualquer mas é algo maravilhoso é isso que Deus deseja para a nossa vida contrariando os valores do mundo que são passageiros que são efêmeros que são destrutivos ele diz olha eu tenho algo que é tremendo para vocês a minha vontade vivam isso experimentem isso comprovem isso não vivam a mediocridade dessa vida que aí está do mundo mas vivam a vida valorosa que eu conquistei para vocês na cruz do calvário é preciso nos perguntarmos muitas vezes será que nós estamos vivendo essa vida abundante será que o cristianismo que eu vivo é um cristianismo de fato que transborda que demonstra que mostra na prática da vida a boa perfeita e agradável vontade de Deus eu tenho experimentado daquilo que é o poder da presença daquilo que é a unção daquilo que é a graça de Deus na minha vida nos meus relacionamentos na minha família eu vejo a bênção de Deus chegando até a minha vida é isso que eu tenho experimentado porque é isso que Deus deseja para nós esse é o projeto de Deus para a nossa vida ele não morreria na cruz para nós vivermos como qualquer pessoa vive no mundo mas ele morreu para que nos desse vida e vida abundante esse é o desejo de Deus para nós e aí irmãos eu quero destacar algo que mostra isso quando nós decidimos experimentar e comprovar dessa boa perfeita agradável vontade de Deus quando a gente não vive isso o que vai nos trazer isso é frustração quando a gente vive isso o que vai nos trazer isso é bênçãos incontáveis da parte de Deus eu queria relatar duas histórias de vida de pessoas uma bem recente e a outra bem antiga eu tive a oportunidade de ter um amigo bem mais velho do que eu mais um grande amigo o nome dele era Rubem e Rubem Barros doutor Rubem Barros ele era advogado tinha feito teologia e era proprietário de um colégio numa cidade do interior de Pernambuco chamado Caruaru era o maior colégio a maior escola daquela cidade e Rubem aos vinte e poucos anos quando estava concluindo o curso de direito sentiu o chamado de Deus para o ministério ele já havia concluído direito estava terminando o curso de teologia e sentiu de Deus o chamado para o ministério mas naquele mesmo momento ele começou a trabalhar e começou a buscar conquistar o seu espaço vivendo da sua profissão como advogado e como alguém voltado para a área de cultura e educação ele começou a se envolver com isso e comprou um colégio esse colégio colégio 7 de setembro e aí ele decidiu por deixar de lado o chamado de Deus ele sentia que Deus tinha o chamado para viver no ministério pregar a palavra de Deus mas ele decidiu deixar aquilo de lado e achou que seria para ele mais proveitoso viver a realidade de dirigir aquele colégio e ter uma boa banca de edifocacia na sua cidade e assim foi passados 30 anos uma das coisas que mais me impressionavam naquele homem era a tristeza e a dor e o sofrimento mesmo tendo sido aqui em um lado abençoado com recursos ele morava numa casa onde a família morava embaixo e ele construía um apartamento em cima para não ter contato e convívio com a família ele lutou a vida toda por ter aquele colégio e fazer e construir e reformar e aquilo que ele levou mais de 30 anos construindo em alguns anos os filhos destruíram tudo e lábitaram tudo aquilo que ele havia amealhado durante toda a vida e eu lembro que uma certa feita ele estava na janela de um apartamento e ele mudou-se para Recife para viver os últimos anos de vida e ele sentado num apartamento na varanda olhando assim para a rua com um ar de tristeza de melancolia de depressão e a gente sentado a gente ia lá visitá-lo para tentar animá-lo e ele gostava de que a gente estivesse para brincar e conversar eu lembro que Rubem olhou para mim e disse eu estava fazendo seminário naquela época ainda ele disse filho com lágrimas nos olhos disse filho não deixe de fazer a vontade de Deus por mais que possam lhe oferecer por mais que possa remunerar você aquilo que você vem a fazer de outro modo não se afaste da vontade de Deus eu gostaria de trocar tudo quanto eu construí e experimentei pelo privilégio de poder voltar atrás e viver aquilo que era a vontade de Deus para a minha vida a escolha de viver ou não os valores da vontade de Deus e a segunda história aconteceu hoje pela manhã a gente estava aqui no culto e o Mauro trouxe o Maurinho aqui para agradecer a Deus pela bênção que ele teve no começo da carreira dele como como oficial como comandante na marinha e aquele jovem que não professa a fé que não é parte da igreja que não é membro da igreja agradecendo a Deus porque em 2002 essa igreja levou o evangelho ao seu avô Vavá e a sua avó a Nilce a Nilce e que levou ao Mauro que levou a Márcia que trouxe o Paulinho e que esse evangelho da vontade de Deus estava chegando a vida dele e abençoando a vida dele mesmo sem ele fazer parte da igreja aquilo que é viver em obediência a vontade de Deus é algo que nos abençoa agora e que vai perpetuar para as próximas gerações para os nossos filhos para os nossos netos a bênção de Deus para eles a Bíblia diz que Deus abençoa até mil gerações daqueles que lhe são fiéis quando você hoje tem a escolha a oportunidade de escolher viver a vontade de Deus você está buscando viver uma vida abençoada essa vida maravilhosa e ao mesmo tempo está buscando viver uma vida de bênção para aqueles muitos que virão após você depois de você hoje Deus se dá uma escolha nessa palavra olha você pode amoldar-se ao mundo viver como o mundo vive ou você pode viver a vontade de Deus e ter uma vida abençoada e ter vidas que serão abençoadas pela sua vida basta escolher a boa perfeita e agradável vontade de Deus ou aquilo que é o modo de pensar e viver do mundo é uma questão de escolha essa decisão é nossa eu posso viver uma vida miserável destruída derrotada vivendo um susto de cada vez a cada dia porque eu não consigo ter uma vida contínua uma vida de de que se perpetua que prevalece que permanece ou eu posso viver essa vida que Deus preparou para aqueles que creem nele que a boa perfeita e agradável vontade de Deus é uma questão de escolha o que é que eu quero escolher o que é que você vai escolher qual é a tua escolha a vida dentro da vontade de Deus ou a vida dos valores do mundo que hoje estão e amanhã não mais que não constituem continuidade não conseguem construir perseverança ou aquilo que a vontade de Deus tem para nós que história de vida você vai querer para você dê uma resposta a Deus agora você pode dizer a Deus Deus eu quero fazer uma escolha hoje eu quero tomar uma decisão agora ou quem sabe você já tomou essa decisão já fez a sua escolha mas tem olhado para o outro lado para os valores do mundo para o mundo para aquilo que é a visão deste século e desistido muitas vezes de viver os valores do reino e almejado viver os valores do mundo diga a Deus hoje mais uma vez Deus eu sei que eu tenho olhado demais para o lugar errado eu quero voltar a ver na minha vida os valores da tua vontade eu quero abençoar vidas e quero viver uma vida abençoada feche os seus olhos então nesse instante vamos juntos buscar a presença de Deus em oração bendito e amado Deus nós nós agradecemos pai porque o senhor tem nos dado a oportunidade de viver a experiência de estarmos usufruindo da boa perfeita e agradável vontade do senhor para nós ó Deus como é bom a gente saber que essa escolha que foi feita e algumas vezes em situações difíceis caóticas mas o senhor se revelou e mostrou que a sua vontade era melhor para a nossa vida e o senhor nos deu a oportunidade de fazer essa escolha e Deus eu quero te clamar que nesta noite se há alguém aqui que ainda não teve experiência de viver a experiência de comprovar da prática na prática boa e perfeita e agradável vontade do senhor que hoje ele escolha viver desse modo que ele escolha viver a tua vontade que ele escolha viver os teus valores que ele escolha viver aquilo que o senhor quer que ele escolha viver aquilo que o senhor preparou aquilo que o senhor sonhou que o mundo não pode perceber não pode ver não pode ouvir não pode sentir mas que o senhor tem preparado para aqueles que te amam Deus que hoje o senhor esteja mostrando a grandeza dessa vida que o senhor tem para aqueles que decidem viver a tua vontade ó Deus que não haja outra escolha que não haja outra decisão que não haja nenhuma outra opção a não ser fazer senhor aquilo que tu queres ó Deus que a gente possa abrir mão de tudo aquilo que tenta nos impedir que tenta nos atrapalhar que tenta senhor nos desviar daquilo que o senhor tem para nós e que a gente possa voltar atrás que a gente possa olhar para o senhor e mais uma vez hoje dizermos senhor eu sei que o senhor me fez para viver na tua vontade e fazer o teu querer e Deus e tudo aquilo que tem me atrapalhado tudo aquilo que tem me impedido tudo aquilo que tem tentado contaminar senhor meia mente os meus pensamentos e tentar me desviar para caminhos que não são os teus senhor eu quero hoje que o senhor tire tudo isso do coração e da mente para que eu possa viver plenamente senhor a tua vontade ó Deus faz essa obra para a glória do nome de Jesus realiza isso senhor porque eu acredito que o senhor tem sim o desejo de dar esta vida abundante o desejo de acrescentar aos seus filhos senhor aquilo que muitas vezes nós ainda nem experimentamos porque é tão grandioso que o senhor tem preparado para nós a tua palavra nos diz senhor que tu haverás nos abençoar com as riquezas da tua glória ó Deus que hoje a gente escolha viver esta vida que o senhor tem preparado e que todas as outras escolhas possam estar debaixo da escolha da tua vontade que todas as outras decisões que a vida nos trouxer estejam debaixo da decisão de fazer a vontade de Deus Deus no nome de Jesus no nome de Jesus e para a glória deste nome para que nós oramos te agradecemos e clamamos a ti senhor estas bênçãos amém e amém senhor